Andava com marcas de lama, hoje sou ando com marcas de sushi Andava com marcas de lama, hoje sou ando com marcas de sushi Fingi que não conheces as invejosas, eu tô com o meu bando Nigga tá crevice bem comigo, mas eu é que tenho o comando Forever walking under, ruineda de banda pra banda Eu sou a campar pra tua fau Nigga Gabi contra a Miri and a man down like Bumpa ma hamba Bajou no ombro das raas A B, esqueci minha irmã, tinha de cipinha dos filhos do rato Todos querem ser como nós Hallelujah, lembra e tem um desconto porque eu não sei quem eu tenho Entre as cidades, eu morro de alguém Então bora o boy, cuta a sheet Aqui ninguém te toca o assunto, boy, cuta a sheet Eu ganho tudo mesmo, qualquer boycott da Chito Corres mesmo, mas aqui é com boycott, com trechita Isto não é só hipopa